Salve galera ali, aqui é o Leo, e hoje trago pra vocês Regi 2, game esse do gênero de tiro, mundo aberto. Bom, vamos dar início aqui, nosso game. Lembrando que eu vou estar editando aí os loadings, tá pra dar maior fluidez aí pra vocês aí, não ficar tão cansativo. Bom, segue aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Such plans, all thwarted by one man, Nicolas Reyn. With the push of a button, our future was ended, the arcs emerged, the eco-bods came tumbling down, all premature, pouring life back into the barren lands, starting a cycle of life anew, as we had planned to do with our own species. Our plans were thwarted by the naive and arrogant masses. The cleansing of our weakened species was hindered. Our aid selfishly refused. They chose their own pitiful existence over the future of the breed. Such hubris. They thought us defeated. We let them believe us defeated. But we moved underground. We watched their petty squabbles, their meaningless turf wars, their childish attempts at order from chaos. And we grew strong, our science, our expertise, all aligned, all with one sole purpose, the surgical culling of the weak. Man reborn, we tear down the defenses, we take their compounds, we take the arcs, we raze their settlements and townships to the ground. Tonight marks the beginning of the cleansing. Tonight marks the rebirth of the authority. What the hell is going on up there? Nothing good. It's better gear up and move out. It's go time, right? Yeah, grab your gear. All rangers the arms, I'm going in the tower. I'll secure the door. I'm going in the tower. That was my kill. You've got to move a little faster, Walker. Lily. Closest thing I ever had to family. We grew up here in Vineland. Come on. Let's do this. Ah. It's cool. We're going in the tower. We're going in the tower. We're going in the tower. Closest thing? Not at all. It's going to be hard to keep score. I was never much for counting. Walker. We need you in the courtyard. Now! We're on our way. We got Lily too. The jersey has been deployed. They're worn near the settlement. They have to know. I guess this is big then. Okay. I just snapped it on the... Combine. This is the biggest attack I've ever seen. I'm serious. Then let's go. We're going to earn us a Glory Ribbon. Here to... Let's go. Mom is expecting us at the courtyard. That's where the fighting is the thickest. Come on! Come on! Come on! Big one! What the... I'm crazy! It's a Ranger! Not just any Ranger! That's Jersey! Holy shit! I'm crazy! The hollywood. Boneslee. Our ass is running away. Oh... 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 Muito muito para o ranger jersey. Ele não vai desfibar isso. É tudo pra mim agora. Eu estou tomando essa arma. Se você vai fazer isso... Ah velho, arrancou a cabeça. Mas ainda tem muita roupa. Sim, mas é a nossa única peça. Sim... Isso é ainda melhor do que eu pensava. Vai virar um Robocop. Aí sim hein. O que? Não, não vai viajar. Não, não vai viajar. Não, não vai viajar. Boa. G. Wingstick, eu acho que é o nome daquele... Esse aí, esse bumerangue, esse aí. Ele volta lá. Que da hora. Lá, voltou. A gente vai viajar. Toma. Ah... Não sai do jogo de longe. Não. Ah. A escrava-me. Sia, igreja. Eu não posso ver! Eu não posso ver! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! A mamãe realmente tentou manter você fora dessa armadura por tanto tempo que ela pudesse. Eu me pergunto por quê? Oh, estou ficando jealous, Lily? Verdade que eu estou! Eu seria o melhor ranger que terá sido feita, se não por essa foda-se de nano-tripe. Aqui estão os inimigos. Mesmo se ele estiver aqui protegido ou atravessar um aparelho, é bem útil para saber militar o inimigo. Isso aqui. Walker, o que está guardando você? Pegue você! Calma, o Walker está em termos de correção. Ah! Pô, Ranger Xeon, reportage a tower! Preciso, Ranger Xeon, reportage a tower! You remember what they told us at the academy about the Ranger Armors? You can overdrive when it's charged! Cut your enemies to pieces! Isso é incrível! Que modo insano? Boa! Continua na base! Estarei no bloco! Direita na rua! Estou mal! Estou mal! Ai! Caraca! Estou com as crianças! São muito pequenas mas são rápidas! Aí! O jogo é muito louco, velho! Para cá? Que caladinha! Que caladinha! Que cara! Muito bem! Que cara! Que cara! Muito bem! Que cara! 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 Ele deveria estar morto! General Cross! Ai! Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! Quem quer! É! Que cara! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?